E na aula de hoje eu trouxe pra vocês o seguinte, a definição de conjunto dos números irracionais. É um assunto que muita gente não dá devida importância, deixa de lado, porém eu digo pra vocês, cair questão envolvendo o conjunto dos números irracionais é muito comum e pega muita gente na hora que aparece, tá? Questões do tipo racional com irracional. Quando eu falo conto eu falo de operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? Quando eu tenho dois irracionais ou um irracional com um racional, o resultado vai ser o quê? Vai ser um irracional ou um racional? Esse tipo de pergunta costuma travar a galera na hora da prova. E não deixe nenhuma questão de lado. Tente olhar tudo, todos os assuntos que estão no seu edital, tá? Pra isso eu trouxe aqui, neste vídeo, uma questão ou duas questões de concursos militares, uma questão de vestibular pra você entender bem como pode ser cobrado o conjunto dos números irracionais. Tudo bem? Só que antes eu convido você pra se inscrever no canal, ativar o sino pra receber por e-mail as atualizações e também curtir o vídeo, pois isso ajuda demais. Vamos pro que importa, vamos assistir a aula, vem comigo! E o que inicialmente eu tenho aqui a gente precisa entender, pessoal. Quando estudamos o conjunto dos racionais que engloba aqui o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, a gente viu que as propriedades de um conjunto, ela fazia parte do próximo. Por exemplo, as propriedades dos naturais, elas fazem parte das propriedades dos inteiros. E assim sucessivamente, a gente viu que as propriedades dos dois conjuntos aqui fazem parte dos racionais, tá? Vimos também que os racionais são os conjuntos ou os números que podem ser representados por uma fração. Pode ser uma dízima periódica, simples e composta, e também uma fração decimal exata, né? Isso aí a gente viu na aula passada. Se você não assistiu, por favor, vou deixar aqui a sugestão certa pra você assistir esse vídeo. Pessoal, olha só. Eu deixei aqui na cor cinza os reais, porque a gente vai chegar neles ainda. E aqui em azulzinho bem destacado estaria o conjunto que vamos estudar hoje, os irracionais. Irracionais é o não racional. Esse i aqui é pra negar o racional, tá? Ou seja, são aqueles números que não podem ser escritos desta maneira aqui, pessoal. Ou seja, através de uma fração. Aqui estaria alguns exemplos, tá? O número π é um número bem conhecido da gente. E ele, se você pegar a calculadora, você vai ver que ele é um número que é uma dízima não periódica. A gente viu isso também na aula passada. É uma dízima onde, na parte decimal, a gente não tem um período, não tem números que se repetem. Então, é por isso que o π é um conjunto, ou faz parte do conjunto dos irracionais, tá? E se você descobrir uma fração que representa o π, por favor, me ligue. A gente vai ver se isso aí é verdade e a gente vai ficar bem conhecido aí na área da matemática, tá ok? Porque o π, ou qualquer irracional, ele não pode ser escrito através de uma fração. Tudo bem, pessoal? Diferente também, os irracionais, percebam aqui que eles não englobam os irracionais. O racional e o irracional são conjuntos de juntos. Quem assistiu aí as primeiras aulas de conjuntos, lembra que conjuntos de juntos são conjuntos que não possuem elementos em comum. Então, se cair essa definição ou essa relação entre irracional e irracional, estaria certo. Eles dois são conjuntos de juntos, não possuem elementos em comum, tá ok? E também, outro detalhe importante, as propriedades que a gente tem aqui nos irracionais, a gente não leva para os irracionais, pessoal. Por exemplo, a propriedade do fechamento, onde a soma de dois irracionais daria um irracional, já cai por terra. A gente não tem isso nos irracionais, tá ok? Então, isso é muito importante que vocês entendam, que vocês coloquem na cabeça, pois essas perguntinhas é que aparecem na sua prova, tá? O conjunto dos irracionais, eles não são fechados para as operações que a gente conhece até agora. Então, a soma de dois irracionais nem sempre dá o irracional. A multiplicação entre dois irracionais nem sempre dá um irracional. Às vezes dá racional, pessoal, tá? Então, fiquem ligados nesse detalhe, a gente vai aprender. Eu vou mostrar para vocês aqui um macete bem legal para a gente saber se uma operação vai ser um racional ou irracional, dependendo dos fatores que estamos trabalhando ali. Tudo bem? Então, fiquem ligados nesse detalhe, pois é muito importante. E se cair na prova, vai cair isso, tá? Então, voltando aqui, eu só posso passar para vocês aqui dois subconjuntos importantes dos irracionais. Quem são eles? Os irracionais negativos, tá ok? E os irracionais, pessoal, positivos, né? Lembrando que o zero, ele não vai entrar. Vou até colocar o astético aqui, ó. Eles não entram. Então, quem seriam eles? Todos esses números que vocês estão vendo aqui, mais outros, por exemplo, qualquer raiz não exata, olha só, qualquer raiz não exata, vou colocar um P aqui, pode ser um número primo também, qualquer raiz não exata é um número irracional. Todos esses números aqui negativos seriam os irracionais negativos. O zero não entra por quê, pessoal? Porque o zero, ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser expresso através de uma fração. Olha, a fração unitária é zero dividido por um, tá? Não pode acontecer do denominador ser zero, mas o numerador pode. Zero dividido por um é zero. Então, observe que o zero é um número racional. E como os irracionais não podem, não existem números que eu possa representar através de uma fração que vai estar aqui nesse conjunto, tá? Por isso que o zero não está. Então, os irracionais, eles são negativos ou positivos? Não existem os irracionais não positivos, não negativos, né? Muito menos os neutros, né? Os irracionais neutros. Isso aí também não existe esse subconjunto. Então, só apenas esses dois aqui que existem. Então, aqui estariam todos esses números que a gente acabou de falar. Um sinal de menos na frente, os negativos. E aqui os positivos. Ou seja, que não tem um sinal de menos na frente. Tá ok, pessoal? Então, essa parte aqui eu achei interessante trabalhar com vocês para a gente entender bem o que significa. Só que vamos agora para uma parte que quebra muita gente na hora da prova, tá? Que é a hora das operações. E já vamos aqui passar para ela. Bom, aqui está o memento que eu trouxe para você que gosta de mapa mental, mas também facilita o entendimento da aula. Então, por isso que eu deixei aqui bem separadinho para você entender e ficar fácil de visualizar, pessoal. Olha só. Eu trouxe aqui um memento que diz o seguinte, ó. O número irracional com o número irracional. Quando eu falo com, estou falando das operações aqui. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, qualquer operação envolvendo dois irracionais, o resultado pode ser o quê, pessoal? Pode ser um número racional ou também um número irracional. A gente já vai ver. Então, se você lembrar desse memento aqui, i com i é igual a qi. Se você lembrar desse memento aqui, da setinha apontando aqui, você vai ver, você vai acertar praticamente todas as questões envolvendo operações, trabalhando, né? Quando a gente trabalha com os irracionais. Tranquilo, pessoal? Então, lembre disso. É irracional com irracional. O resultado pode ser racional ou pode ser irracional. Agora, uma operação envolvendo um racional e um irracional, o resultado sempre vai ser um irracional. Só com uma exceção. E essa exceção você precisa lembrar. Que o zero, por exemplo, vezes o irracional, a gente viu que o zero é racional. Zero, que é um número racional, multiplicado pelo irracional, vai ser o resultado zero, que é um racional, tá? Então, essa aqui é a única exceção deste memento que eu mostrei aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu achei interessante montar para facilitar essa visualização. Só lembrando também, um grande detalhe, é que irracional com irracional, pessoal, independente da operação aqui, o resultado sempre vai ser o quê? Sempre vai ser um racional. Por quê? Porque os racionais, eles são fechados. Isso aqui a gente viu na aula passada, tá? Só para relembrar. Bom, para a gente ter um exemplo de como funciona isso aqui, a gente já vai fazer alguns exercícios aqui, algumas questões. Eu poderia aqui pegar, por exemplo, o número, dois irracionais aí. Pegar aqui o π, ou melhor, vou pegar aqui o 2 mais raiz de 2. Você deve concordar comigo que o racional com o irracional, que é o que está acontecendo aqui, se você pegar aqui raiz de 2, vai dar 1,41, 42 e assim vai, né? Somando 2 mais esse número, 1,41, 42 e não se repete, você deve concordar comigo que a gente vai somar a parte inteira com a parte inteira. Então, ficaria 2,41, 42. Então, esse número, o resultado, que é um irracional, ele não iria mudar na parte decimal aqui, certo? Por isso que ele seria, o resultado seria irracional. Então, você está vendo que um racional com um irracional, essa soma aqui, essa operação vai dar um resultado, racional com irracional, vai dar o resultado sempre irracional, com exceção quando o racional é zero, tá, pessoal? Então, observe, fique ligado neste detalhe, pois pode cair na sua prova. Mas, você não vai precisar, na hora da prova, ficar aqui tentando lembrar um racional com um irracional. Lembre apenas deste momento aqui que eu estou passando para vocês, que você não vai errar. Tenho certeza e vou mostrar nas próximas questões, tá, ok? Se tivéssemos aqui, por exemplo, quando é que 2 irracionais poderia dar um irracional? Olha só, vamos pegar aqui, raiz de 3, que é o irracional, multiplicado por raiz de 2, que também é o irracional. O resultado disso aqui seria raiz de 6. Pessoal, raiz de 6 também não é uma raiz exata, também seria um número irracional. Então, mostrando para vocês que a operação envolvendo 2 irracionais pode dar um racional, como também pode dar o irracional. Então, é por isso que é interessante montar, lembrar desse memento aqui que eu estou passando para vocês, tá? Esse memento aí, a gente fez um pequeno resumo do que acontece normalmente para você não errar mais na prova e não precisar, na hora da prova, ficar lembrando de exemplos de um número irracional com racional, vai dar um racional ou outro irracional, entendeu? Essa parte é que complica quando cai esse tipo de questão. Então, lembre desse memento que você não vai errar, eu tenho certeza. Vamos aqui partir agora, pessoal, para as próximas questões, pode ser? Vem comigo aqui. Olha aí, uma questãozinha da Universidade Federal de Santa Maria, para você ver que cai em vestibular. Pessoal, assinale V para verdadeiro e F para falso em cada afirmação a seguir. Bom, a letra grega π representa o número racional, é bom sempre brifar aqui, racional, que vale 3,14159265. Bom, realmente, o número π, ele tem, na parte decimal, ele chega aqui a 65, só que ele continua e ele não é o número racional, tá? Aqui que estaria o erro da questão. Tampouco ele não vale isso aqui. Se tivesse uma resistência aqui, aí sim a gente poderia considerar. Mas quando ele fala que a letra grega π vale isso aqui, pessoal, então ele está dizendo que π vale exatamente isso aqui. Não é verdade, tá? Isso aqui seria uma outra pegadinha. Então, não caia. Se tivesse aqui um número irracional que vale 3,14, também estaria errado, porque o π, ele não é um decimal exato, tá? O conjunto, então, isso aqui é falso. Vamos lá. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais, a gente viu que é, certo? E possuem apenas um ponto em comum. Olha aí, o que deixa a questão falsa, né? Pessoal, os números irracionais e os racionais, eles não possuem elemento em comum. Então, aqui estaria o erro da questão, tá? Esses conjuntos são disjuntos, isso aí eu falei para vocês, eles não possuem elementos em comum. Então, essa alternativa também estaria falsa. Vamos à próxima aqui, ó. Toda dízima periódica, toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, certo? Periódica, né? Periódica, dois números inteiros. Portanto, é um número racional. Olha só que legal. É exatamente a definição de racional, né? O número racional, ele pode ser representado pela divisão de dois números inteiros. E a gente viu na aula passada que a dízima periódica, se ela é periódica, ela pode sim ser representada, ela representa um número racional. Tá vendo a importância aqui da gente saber o que é uma dízima, né? A periódica, a gente viu que ela pode sim ser representada através de uma fração. Se ela pode ser representada através de uma fração, então ela é um número racional. Ela não é um número irracional. Porque para ser um número irracional, a dízima precisa ser não periódica. A dízima não periódica é um número irracional. Tá ok, pessoal? Um exemplo aqui de uma questão que caiu no vestibular. Vamos aqui para a próxima. Vamos lá, passar aqui para a próxima agora. Olha só. Despersegue-se agora, pessoal. É correto afirmar que... Deixa eu diminuir a nossa tela aqui. É correto afirmar que a soma e a diferença de dois números naturais... A soma e a diferença entre dois números naturais é sempre o número natural. Bom, isso não é verdade. A gente viu que as operações que definem aqui, que são definidas nos naturais, é a multiplicação, não é isso? E a adição. Por isso, a importância da gente saber as propriedades, né, pessoal? Isso aqui é importante, tá? E as operações também, ó. Nos naturais, a diferença, a subtração, ela não é... Porque se você pegar aí, ó, por exemplo, 1 e subtrair de 3, são dois naturais. E subtrair de 3, esse resultado, ele não vai ser o natural, tá? Então, ó, nunca, nem sempre, na realidade, nem sempre é um número natural. Aqui é um número inteiro, tá? Ou racional, né? Mas nem sempre a diferença entre dois naturais vai ser o natural, tá ok? Letra B, o produto e o quociente de dois números inteiros, ó, o produto, quando eu falo produto, é multiplicação, quociente e divisão. A multiplicação ou também a divisão de dois números inteiros é sempre o número inteiro. A gente viu que o produto, sim, né? E só que o quociente, a divisão, nem sempre. A gente viu isso na aula sobre os números inteiros, tá, pessoal? Então, ó, por exemplo, se eu tivesse aqui o 3 dividido por 2, esse número, ó, são dois inteiros, quociente, divisão entre dois números inteiros, porém o resultado aqui não é um número inteiro. 1,5 não é inteiro, é um racional, né? Então, ó, observe que dois números inteiros, o produto e o quociente, nem sempre é um número inteiro, tá? E, ó, a soma de dois números racionais, aí vamos lembrar na nossa tabelinha, I com I é igual a Q com I, tá? Vamos lembrar dessa tabelinha que a gente vai lembrar bem. Lembrando aqui, claro, que o zero vezes I é igual a Q, né? É a única exceção nesta saída aqui, ó, tá? Quando eu envolvo racional com irracional. Então, vamos lá, ó, a soma de dois números racionais é sempre racional. Ah, tá, essa questão aqui, ó, a gente viu que o racional, ele é fechado, tá? Tá? Ele sim é fechado. Racional com racional sempre vai dar racional, independente da operação, tá ok, pessoal? Então, por isso que essa aqui é a alternativa correta. Mas vamos aqui analisar as outras também, caso venha aparecer na sua prova, né? A soma de dois números irracionais, ó, operação irracional com irracional, é sempre um número irracional. Opa! A gente tá conseguindo ver aqui que não, ó. A soma, ou qualquer operação envolvendo dois irracionais, pode ser um irracional ou pode ser um racional. Então, é por isso que essa questão D aqui, a alternativa D estaria errada. O produto de dois números irracionais, de novo, é sempre um número irracional. Também não, né? Então, ó, a gente consegue ver com esse memento aqui, a gente consegue resolver essa questão aqui tranquilamente, tá ok? Vamos aqui numa próxima, pessoal, vamos lá, numa próxima questão. Olha aí, mais uma questão pra dizer pra você, pra mostrar pra você que cai bastante esse tipo de pergunta, tá, pessoal? Olha só, é... vamos lá, seja X aí, ó, por isso que é interessante, agora vocês vão entender. Por que é interessante? Então, vamos lembrar, vamos escrever aqui o memento, olha só. A gente viu que I com I pode ser Q ou I. Vamos guardar esse memento aqui. A única exceção aqui, ó, é quando o Q é zero, porque zero vezes I é zero, não é isso? É um número racional. Então, racional com I é igual a racional, só neste exemplo aqui, tá ok? A gente guarda exceção. Vamos lá, pessoal, olha só. Seja X um número racional, então observe que X pode ser qualquer número, racional, tá ok? X é racional, beleza. E Y é um irracional, então vamos lembrar deste detalhe aqui também. Qualquer. Analise as proposições abaixo e marque a alternativa correta. Bom, vamos lá com cuidado agora. Observe que aqui, ó, a gente tem raiz de 2 multiplicado por X. Ele tá dizendo, pode ser racional. Vamos lá, pessoal. A gente tem raiz de 2 que é um irracional. Não é isso? Então, vamos até colocar aqui, ó, mudei aqui a minha tela do programa. Vamos voltar aqui para a nossa miniatura. Ó, a gente tem aqui um irracional. Não é isso? Então, deixa eu só apagar aqui. A gente tem um irracional multiplicado por um racional. Então, a gente viu que a operação envolvendo irracional e irracional dá o quê, pessoal? Pode ser, ou melhor, sempre é um irracional, não é isso? Bom, já que X pode ser um racional qualquer, então ele poderia ser X também, ó. Por isso a importância da gente saber, a gente conhecer a exceção, tá? Então, quando ele fala isso, a raiz de 2 vezes X, se você tivesse apenas esse elemento aqui, esquecesse esse exemplo, você ia dizer que sim, né? Você ia dizer, na realidade, que não, né? Porque racional com irracional é sempre irracional. Você lembra disso. Não, é sempre irracional. Mas não, pode acontecer sim quando o racional é zero. Então, é por isso que a alternativa 1 aqui, a assertiva 1, tá correta, tá? Então, lembre disso. Vamos lá. Y ao quadrado é sempre irracional. Lembrando que Y é irracional. Vamos lá, pessoal. Irracional vezes irracional, porque Y ao quadrado, você deve concordar comigo, que é Y vezes Y, certo? Então, irracional vezes aqui, né, irracional, pode ser o quê? Pode ser irracional ou pode ser irracional, ó. Então, ele pode ser racional ou ele pode ser irracional. Então, essa alternativa aqui, ela não estaria correta, ok? Vamos lá. Y ao cubo nem é sempre, é isso mesmo, né? Y ao cubo nem sempre é irracional. Deve ser isso, né? Eu acho que eu escrevi errado aqui. Nem sempre é irracional. Bom, vamos ver, pessoal. É Y ao cubo. Então, a gente sabe que Y ao cubo é Y vezes Y vezes Y, certo? E Y a gente sabe que é um número irracional. Então, olha só. Irracional vezes irracional vezes irracional pode dar o quê? Vamos lá com calma. Irracional vezes irracional pode ser racional ou irracional. Então, daqui, ó, pode sair um racional ou pode sair um irracional. Então, descendo aqui, então vamos continuar. Então, se fosse irracional, ficaria racional vezes irracional. Se fosse irracional, ficaria irracional vezes irracional, que é o que sobrou aqui, certo? Então, vamos lá. Racional vezes irracional. Racional vezes irracional. Pode ser o quê aqui? Y ao cubo, né? Nem sempre é irracional. Vamos ver, irracional vezes irracional pode ser racional ou irracional. Olha aí, exatamente, ó. Então, essa alternativa aqui estaria correta, porque ele fala que Y ao cubo nem sempre é irracional. Verdade, porque aqui sim, Q vezes Y seria irracional, sempre, né? A não ser que Q fosse zero. Mas o pessoal aí pode lembrar que Y com Y pode ser Q ou Y. Então, é por isso que a alternativa 3 aqui, ó, assertiva 3, ela estaria correta, tá? Vamos para 4 aqui, para saber qual o erro dela. Y, ou raiz de Y, é sempre um número real. E aí, pessoal? X aqui, lembre que é um número racional. Independente do racional aqui, será que a raiz dele seria sempre um número real? Então, aí, é uma perguntinha que a gente vai ver isso aí nos números reais, porém, já dá para adiantar aqui, né, pessoal? A raiz de um número negativo, ela não é real, tá? Raiz de qualquer número negativo, sendo o índice par, já que é raiz quadrada, ela, o resultado não é real, ok? Então, é por isso que essa alternativa aqui, ela estaria errada, tá? Então, a alternativa aqui, ou as alternativas corretas seriam aqui A1 e A2. Então, a letra C, essa seria a letra correta do nosso problema, tá ok? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não deixe esse assunto de lado. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, dê uma olhadinha. Eu acredito que não vai ter dúvida. Lembre desse momento e da exceção, você não vai errar nenhum tipo de questão, tá? Eu estou montando aqui um PDF para passar aqui para vocês e no PDF tem outros problemas. Você vai ver, se quiser caçar na internet também, você vai ver que existem muitas questões envolvendo operações com irracionais, tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês gostem, tá? Não deixe de se inscrever no canal, de curtir também o vídeo. Isso aí ajuda muito o nosso projeto, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!